Boa noite desta sexta-feira, nós estamos aqui na Esporingá, nesse fenómeno da comunicação em Itamaringá, na qual eu sou o João, que eu trabalho aqui pela Rede Massa, e a sucesso é a cabeça aí. Eu que agradeço o seu carinho e a bondade dele o sucesso, mas eu agradeço. E eu sou fã do pai dele e fã dele também. Seu pai, João Valentim, cresceu ouvindo na 102,5, depois foi trabalhar na mesma rede do PingaFogo, e agora saber que o filho do João Valentim, mais votado lá em Forrasópolis, parabéns, isso aí mostra a sua credibilidade. Graças a Deus, a gente tenta fazer um trabalho diferenciado, levar a reportagem de um jeito diferente, e graças a Deus você está gostando. Tá gostando, graças a Deus, vale o meu pai, Rede Massa, Eduardo Santos e Itamaringá, está com você. Eu estou com você. Valeu meu irmão, graças a Deus, Itamaringá.